Brasil deixa ranking das 10 maiores economias do mundo, boletim de Samy Dana. O Brasil chegou a ter a sétima maior economia no ranking da Austin Ratings, consultoria de risco que compara as maiores economias do mundo. Ocupou essa posição entre 2010 e 2014. Com a crise de 2015 e 2016, começou a recuar. Mesmo assim, até dois anos atrás, vinha em nono lugar. Mas em 2020, a economia brasileira deixou o exclusivo grupo das 10 maiores economias do mundo. Segundo o levantamento, Canadá, Coreia do Sul e Rússia ultrapassaram o país em participação na economia mundial. O Brasil agora tem o 12º maior PIB do mundo. E este ano, também de acordo com a consultoria, deve perder mais duas posições. Dessa vez, para a Espanha e a Austrália. Isso não é uma boa notícia. Afinal, estar entre as 10 maiores economias do mundo é fazer parte desse seleto grupo para onde muitos investidores estrangeiros olham quando decidem alocar sua carteira e fazer seus investimentos. A queda de posição também traduz uma tragédia para o nosso país. Com recuo do PIB de 4,1% em 2020, divulgado ontem pelo IBGE, a economia brasileira acumulou alta de apenas 2,5% na década. Média de 0,025 por ano. De 2011 a 2013, o país até que não foi tão mal. Mas a partir daí, a economia entrou em uma turbulência. Alta de 0,5% em 2014. Depois, em 2015 e 2016, uma queda acumulada de 6,8%. Houve, então, três anos de leve recuperação. E aí, a queda mais forte agora com a Covid. E as razões são mais do que conhecidas. Políticas equivocadas no governo da Dilma, como segurar os aumentos da gasolina e os gastos em excesso, levaram à recessão nos anos seguintes. Mas, sem dúvida, também pesou a falta de reformas. Em cinco anos, no governo Temer e no atual, de importante houve a criação do teto de gastos e a reforma da Previdência. E, recentemente, a independência do Banco Central. É pouco perto do que o país precisa. A Covid é uma tragédia para a economia. Mas não é o único dos nossos problemas, que, por sinal, começaram antes. E seguem perdurando, como a intervenção na Petrobras e a falta de privatizações. Sem reformas administrativas e tributárias, teremos mais uma década perdida.